O brasileiro não precisa mais falar sobre as ferrovias como uma lembrança. Um Brasil ligado por trilhos não será mais um desejo distante, uma saudade. Sabe por quê? Porque estamos vivendo uma revolução ferroviária. Uma verdadeira marca que vai ficar gravada na história e que vai levar o Brasil a ser gigante em logística e eficiência. Em menos de três anos, o governo federal já garantiu mais de 31 bilhões em investimentos privados, contratados para fazer acontecer a transformação que estamos vendo nos trilhos do Brasil. Retomamos as obras da Transnordestina, iniciamos a construção da FICO, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, fizemos o primeiro leilão da FIOL, da Ferrovia Norte-Sul e antecipamos as renovações da Malha Paulista, Vitória Minas, Carajás e iniciamos a implementação do primeiro Centro de Excelência Ferroviária da América Latina. Olha, é coisa, viu? E hoje, daremos mais um passo. As autorizações ferroviárias passam a ser realidade no Brasil. Uma medida que pensa na infraestrutura como um projeto de Estado. Com ela, empresas do Brasil e do mundo passam a projetar, construir e operar novas ferrovias, sempre em busca de mais eficiência, menor custo logístico e mais competitividade para o produto nacional. E sabe para onde vamos com as autorizações? Vamos garantir que até 2030, a gente tenha 40% da nossa matriz de transporte representada pelos treinos. Ei, tá ouvindo esse som? É o progresso chegando.